E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer o teste do Primer Preto da cor Fix. Esse aqui que eu tô mostrando agora é na cor cinza e o que eu vou usar no vídeo é este outro que é na cor preta. Eu vou fazer dois testes, um com aerógrafo e um com pincel. E eu vou começar pelo teste do aerógrafo. O processo pra usar ele é exatamente o mesmo que a gente faz com o Primer Branco da Acrylex. É possível aplicar utilizando um pincel ou diluindo ou aplicando com um aerógrafo como eu tô fazendo agora. Nesse vídeo eu vou mostrar as duas formas. Pra diluir ele você pode usar basicamente qualquer coisa que você usaria pra diluir tinta acrílica. Por exemplo, o Thinner da Valerro, água, o diluidor da Silver Bright, o Medium Líquido da cor Fix, enfim, qualquer um desses produtos. Eu percebi que utilizando o Medium Líquido da cor Fix ou o diluidor da Silver Bright, o acabamento do Primer acaba ficando um pouco mais brilhante. Isso não é necessariamente algo ruim, é só uma característica que acaba acontecendo. Mas no geral, usando com aerógrafo eu achei tranquilo de boa e cumpriu o que promete. Esse foi o resultado com o aerógrafo, vocês estão vendo que ficou perfeito o acabamento. Depois, mais tarde eu apliquei um pré-sombreamento pra testar e eu vou pintar essa miniatura no futuro no canal. Então fiquem ligados. Essa miniatura, só pra vocês saberem, é uma impressão em 3D em resina. A próxima miniatura é uma miniatura comum de board game, é do Arcadia Quest essa miniatura. E eu vou aplicar utilizando um pincel. Eu estou utilizando um pincel sintético da DaVinci número 5. Essa primeira camada eu estou diluindo menos e na segunda eu vou diluir um pouco mais. Aqui eu estou utilizando somente água pra diluir. Pra aplicar com o pincel também não tem segredo, você faz igual você faria com qualquer outro primer de pincel. Vai aplicando com o pincel grande e macio que vai muito mais rápido o trabalho, igual eu estou fazendo aqui. Você tem que lembrar, principalmente aplicando com o pincel que vai em maior quantidade, o primer, que não precisa ser uma camada perfeita. Se você vê que alguma parte ficou meio manchada e você quer que cubra melhor, vá com tinta acrílica preta pra corrigir isso. Não precisa ficar passando o primer. Com o aerógrafo a história é diferente porque as camadas são bem mais finas. Com o pincel as camadas são bem mais grossas. Vocês conseguem reparar que mesmo eu diluindo só com água, o primer já está com um acabamentinho mais acetinado. Não é 100% fosco, como por exemplo o primer da Amo by MIG. Mas isso não é nenhum tipo de impedimento. Dá pra utilizar ele normal, ele cumpre o que promete. E finalmente a gente vai ter uma opção preto com primer nacional agora. Como eu falei, o primer cumpre o que propõe, tanto no cinza escuro quanto no preto que eu testei aqui no vídeo. Ele serve muito bem pra pintura de miniaturas, apesar de não ser tão bom quanto um da Valejo ou um da Amo by MIG. Principalmente no quesito cobertura, que um da Valejo ou da Amo, dificilmente eu preciso mais do que uma camada pra cobrir 100% e ficar com a cor homogênea. Esse aqui eu precisei de três camadas. Mas eu vou ser sincero que me tranquiliza saber que a gente tem pelo menos uma opção nacional, caso o meu primer importado acabe. Uma dica que eu vou deixar pra vocês é usar pedras de hematita ou até uma bolinha de gude pequena, se você não tiver uma pedrinha de hematita. Pra deixar de agitador, porque esse primer é muito grosso, precisa agitar ele muito bem. Só pra vocês saberem, existem outras cores desse primer, só que eu imagino que as mais úteis vão ser preto e cinza. Mas acho que em termos de desempenho, não deve mudar nada. Eu vou deixar o link desse primer na descrição. E preste atenção que se tiver algum tipo de promoção ou cupom rolando, eu vou deixar ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus